Muito bem, pessoal, vamos aqui para mais um exercício para verificar se esse conjunto dado com esses quatro vetores do R4, se ele é LI ou LD. Então, devagarzinho, chega lá, vamos lá. 0, 0, 0, 0, que é igual a A que multiplica. 1, 2 e 4 mais B que multiplica. 1 menos 1, menos 4 e 2, mais C que multiplica. 0, menos 1, menos 3 e 1, mais D que multiplica. 2, 1, 1 e 5. 0, 0, 0, 0, que é igual a A, A, 2A, 4A, mais B, menos B, menos 4B, 2B, mais 0, menos 4B. 0, menos C, menos 3C e C, mais 2D, D, D e 5D. Então, ela fica grande, né? 0, 0, 0, é igual. Vamos somando, hein? A mais B, mais B, 0, mais 2D. A menos B, menos C, mais D. 2A, menos 4B, menos 3C, mais D. 4A, mais 2B, mais 2B, mais C, mais 5D. A mais B mais 2D igual a zero A menos B menos C mais D igual a zero 2A menos 4B menos 3C mais D igual a zero 4A mais 2B mais C mais 5D igual a zero Perfeito, vamos escalonar A menos B menos C mais D igual a zero Beleza Vamos fazer isso mesmo Vamos multiplicar aqui por menos 1 e somar Menos A mais A cancela Vai ficar B mais B, 2B, C Aí aqui vai ficar menos D mais D igual a zero Depois aqui vamos multiplicar por menos 2 e somar Menos 2A mais 2A zero Menos 2B menos 4B menos 6B Menos 3C Menos 4D Aí vai ficar menos 3D igual a zero Primeiro com o outro Vamos multiplicar por menos 4 Menos 4A mais 4A cancela Menos 4B Mais 2B menos 4 mais 2 Mais 2B mais 2B mais 5 mais 5 mais D igual a zero Beleza Vamos lá A menos B menos C mais D igual a zero 2B mais 2B mais 2B mais 2B menos C mais D igual a zero É Esses dois aqui Vamos multiplicar esse aqui por 3 Resultado põe lá, hein? Vai ficar 6B menos 6B Vai ficar menos T menos 6C E aqui 3 vezes 3 é zero Aí deu zero Beleza Aqui com o último Multiplicar por menos 1 Menos 2B mais 2B é zero Vai ficar C mais C 2C Vai ficar menos D mais D E aí Opa Deu zero Aí aqui essas duas equações são iguais Daí A menos B menos C mais D igual a zero Tem 2B menos C mais D igual a zero Essas aqui são iguais Então eu vou pôr aqui 2C igual a zero E aí a gente vai ter um sistema que é assim, ó A menos B Menos C igual a menos D 2B menos C igual a menos D E 2C igual a zero E D é livre Se é livre é porque o conjunto é LD D pode valer qualquer coisa Correto? Tá aí Muito bem Vamos pra próxima E aí E aí E aí Obrigado.